A CIDADE NO BRASIL 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 Do Senhor é que me vem o meu socorro Do Senhor que fez o céu e fez a terra Eu levanto os meus olhos para os montes De onde pode vir o meu socorro Do Senhor é que me vem o meu socorro Do Senhor que fez o céu e fez a terra Ele não deixa tropeçar em os meus pés E não dorme quem te guarda e te vigia Oh não, ele não dorme nem cochila Aquele que é o guarda de Israel O Senhor é o teu guarda e o teu vigia É uma sombra protetora à tua direita Não vai ferir-te o sol durante o dia Nem a lua através de toda noite O Senhor te guardará de todo mal Ele mesmo vai cuidar da tua vida Deus te guarda na partida e na chegada Ele te guarda desde agora e para sempre Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Do Senhor é que me vem o meu socorro Do Senhor que fez o céu e fez a terra Vossos caminhos são verdade e são justiça Oh rei dos povos todos do universo Como são grandes e admiráveis Como são grandes e admiráveis vossas obras Oh Senhor e nosso Deus onipotente Vossos caminhos são verdade e são justiça Oh rei dos povos todos do universo São grandes vossas obras Oh Senhor Oh Senhor Quem Senhor não haveria de temer-vos E quem não honraria o vosso nome Pois somente vós Senhor é que sois santo São grandes vossas obras Oh Senhor As nações todas vão de vir perante vós E prostradas haverão de adorar-vos Pois vossas obras Pois vossas justas decisões são manifestas São grandes vossas obras Oh Senhor Oh Senhor Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Vossos caminhos são verdade e são justiça Oh rei dos povos todos do universo Falamos da misteriosa sabedoria de Deus Sabedoria escondida que desde a eternidade Deus destinou para a nossa glória Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria Pois se a tivessem conhecido Não teriam crucificado o Senhor da glória Mas como está escrito O que Deus preparou para os que o amam É algo que os olhos jamais viram Nem os ouvidos ouviram Nem coração algum jamais pressentiu A nós Deus revelou esse mistério através do Espírito O Cristo morreu pelos nossos pecados Pelos ímpios o justo e conduziu-nos a Deus O Cristo morreu pelos nossos pecados Pelos ímpios o justo e conduziu-nos a Deus Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo O Cristo morreu pelos nossos pecados O Cristo morreu pelos nossos pecados Pelos ímpios o justo e conduziu-nos a Deus Ó Senhor Ó Senhor Sede fiel ao vosso amor Como havies prometido a nossos pais A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus meu Salvador Pois ele viu a pequenez de sua serva Desde agora gerações onde chama-me de bendita O poderoso fez por mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poderoso Demonstrou o poder de seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Ó Senhor Sede fiel ao vosso amor Como havies prometido a nossos pais Amém Bendigamos a Cristo nosso Senhor Que se compadeceu dos que choravam E enxugou suas lágrimas Cheios de confiança lhe peçamos Senhor, tende compaixão do vosso povo Senhor Jesus Cristo Que consolai os humildes e aflitos Olhai para as lágrimas dos pobres e oprimidos Senhor, tende compaixão do vosso povo Deus de misericórdia Ouvi o gemido dos agonizantes E enviais vossos anjos Para que os aliviem e confortem Senhor, tende compaixão do vosso povo Fazei que todos os exilados Sintam a ação da vossa providência Para que regressem à sua pátria E também alcancem um dia a pátria eterna Senhor, tende compaixão do vosso povo Mostrai os caminhos do vosso amor Aos que vivem no pecado Para que se reconciliem convosco E com a igreja Senhor, tende compaixão do vosso povo Salvai na vossa bondade Os nossos irmãos e irmãs que morreram E dá-lhes a plenitude da redenção Senhor, tende compaixão do vosso povo Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ó Deus, cuja inefável sabedoria Maravilhosamente se revela no escândalo da cruz Concedei-nos de tal modo Contemplar a bendita paixão de vosso Filho Que confiantes nos gloriemos sempre na sua cruz Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém 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 Obrigado.